Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o livro O 15 da Raquel de Queiroz. A história desse livro se passa no Nordeste brasileiro e a história contempla a seca de 1915. Essa foi uma seca histórica e que a própria autora viveu, porque esse livro foi lançado em 1920, quando ela tinha 19 anos. E a família dela é do Nordeste, então ela viveu esse ano de 1915 e viu com os próprios olhos essa seca histórica. Esse é um livro bastante emblemático também, porque quando a autora lançou ele, ela tinha apenas 19 anos. Alguns consideram a história bastante simples. É claro que a escrita da autora amadureceu muito no decorrer dos anos, mas mesmo assim a gente não pode dizer que O 15 é um livro muito iniciante. Ele é, na verdade, bem maduro. Ele tem uma escrita mais fluida, ele não tem grandes trocas no enredo, ele tem uma linha temporal bem definida, bem retilínea, mas isso não quer dizer que os temas foram tratados de maneira superficial, muito pelo contrário. Com uma escrita bem simples, a autora conseguiu, em um parágrafo, descrever retratos da seca e retratos da dor do povo de uma forma muito contundente. Que talvez outros autores fossem usar muitas páginas para fazer isso, ela conseguiu fazer de forma que toca profundamente. O livro é formado por 26 capítulos numerados, nenhum dos capítulos tem nome. É apenas uma sequência de números. E ainda é formado por um narrador observador. Ele está sempre olhando tudo de fora, mas ele consegue ver inclusive os pensamentos dos personagens. Falando neles, nós temos três grandes personagens durante toda a história. Vamos começar pelo Vicente. Vicente é de uma família dona de terras, ele é rico, mas ele trabalha juntamente com os sertanejos. Nós percebemos que ele vive entre o mundo rico, que quer ir para a cidade, e o mundo do sertanejo, que lida com a terra e com os bichos. Ele também tem vários conflitos morais de como agir em algumas situações, e também tem uma questão mal resolvida com a Conceição, que é outra personagem. Conceição é uma professora normalista que mora na cidade, mas que tem laços com o sertão, em razão da sua avó, que ainda mora lá, e também de Vicente e de outras pessoas que eram do convívio dela quando ela também vivia lá. Vicente e Conceição quase ensaiaram um namoro, mas acabou não acontecendo. A verdade é que a personalidade dos dois é bem forte, nenhum dos dois queria admitir nada. Então, há sim um romance durante a história, mas ele é bem pouco explorado e não é relevante. Conceição também, em alguns momentos, faz a leitura de textos feministas. Imaginem isso em 1920. E ela, além de ler alguns textos, ela faz reflexões sobre eles. Nesses momentos dessas reflexões, eu sinto que é a própria autora falando através da personagem. Me parece que são leituras que a própria autora está fazendo naquele momento, e que ela só está colocando na boca da Conceição as palavras que ela mesma diria. Por fim, nós temos também Chico Bento. Ele é um dos retirantes nordestinos. Ele vive nesse mesmo contexto, mas como sertanejo, é ele quem trabalha com o gado, é ele quem trabalha com as plantações. E, em razão dessa seca imensa, eles ficam sem comida. E, por isso, eles, junto com a família, retiram em direção à cidade. Esse acaba sendo o grande mote da história, porque é no decorrer desse caminho da família deles até a cidade que nós percebemos a face mais crua e mais dura da seca e da fome. Toda a história, o desenrolar da história do Chico Bento, nos mostra perfeitamente como é a vida da população naquele momento. E nós sabemos que a imensa maioria da população é retirante como ele. No final da seca, há uma chuva, que traz esperança para o povo. É claro que muitos retornam para o sertão depois da chuva, mas eles sabem que ainda vai demorar muito até que a natureza volte a produzir e eles voltem a ter alimento. Então, a seca em si, não importa quanto tempo ela dure, porque os efeitos dela vão seguir por muito tempo depois. Ainda assim, a chuva traz esperança. E, junto com a esperança, há também a vontade do povo de preservar os seus laços com a terra, os seus costumes, os seus meios de ganhar vida, os locais onde vive e todas essas características que formam o homem sertanejo naquela época. Por tudo isso e por muito mais, esse livro é um grande retrato do Brasil daquela época. E, na verdade, se nós analisarmos bem a fundo, muitas coisas dali não mudaram tanto até hoje. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do livro O 15, da Raquel de Queiroz. Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.